Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Carola Babies E hoje eu estou na área gratuita para trazer para vocês uma linda camisola de manga comprida É um vídeo super simples, super rápido e vocês vão amar para o frio estar fazendo essa camisolinha aí, tá bom? Quando estiver na época de calor, você pode fazer sem a manga ou com manga curta Vai ficar joia também, tá? Antes não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no nosso canal Quem não é inscrito ainda, se inscreva, acione o sininho Coloca a opção de todos, que é para receber todos os vídeos gratuitos que saem aqui, tá bom? E tem a área de membros também, gente Quem ainda não faz parte da área de membros, vem fazer parte da área de membros Porque lá tem várias opções legais de modelagens para vocês também, tá bom? Aqui na área gratuita, vocês agora, na parte que foi criada a área de membros Vocês estão recebendo os quatro primeiros números da modelagem, tá bom? Então vocês vão receber os quatro primeiros números dessa modelagem E o restante da grade vai ficar à disposição de vocês lá na área de membros, tá bom? Se você quiser fazer parte com a gente, aqui na descrição do vídeo Eu deixo o telefone de contato de WhatsApp da Bruna Para vocês poderem estar entrando em contato com ela Para poder estar entrando também na área de membros, tá? É simples, é fácil, não é caro e vale muito a pena São três salinhas para vocês Tem a salinha master, onde nós fazemos vestidos de festa, fantasias, né? Customização, que é super legal E o master, ele abrange todas as outras salas Então quem entra no master tem direito a tudo, né? Quem está no premium, que é a segunda salinha Tem direito às aulas do premium e do iniciante também No premium a gente faz modinha, faz as coisas que estão na internet Então é super legal também E na iniciantes, é aula mesmo para iniciantes Para quem está começando na costura Aprender a cortar, tirar no papel Aprender o fio do tecido Como cortar, como costurar, tá bom? Bem detalhadas E vocês vão comigo para a máquina Ver como é que faz cada costura, cada acabamento, tá certo? Então, quem não faz parte da área de membros ainda Não espere mais, vem fazer parte com a gente, tá bom? Fora isso, gente, nós temos os nossos parceiros Agora nós temos um parceiro de malha Que é o Totó Malhas A Totó Malhas veio com força aqui Para poder ajudar e colaborar com o nosso canal Eles além de ter malhas maravilhosas Para vocês poderem estar trabalhando Tem também tecidos mais pesados, tá? Como você pode fazer, por exemplo Os borezinhos de bebê Tem suedine, tem cotton, tem um cotton mais grosso Um cotton mais fino Tem moletinho aflanelado, gente É muito gostoso o tecido deles, viu? E é de boa qualidade Se você está precisando de malha Ou algum moletinho Alguma coisa para você estar trabalhando aí com roupa de frio Entre em contato com eles O telefone está na tela, viu? Também temos os nossos parceiros de etiqueta Tem a nossa parceira Maria Cozé Chega da Etiquetas Curitiba Já está com a gente há algum tempo, né? Muitos de vocês já compram com ela São etiquetas de composição Que vai dentro da roupa E são obrigatórias, tá bom? Eles vendem por milhão E entregam para o Brasil inteiro E a nossa outra parceira A Criare Que faz as nossas etiquetas sublimadas Etiquetas de cetim A Criare, além de fazer as etiquetas Também faz tag, cartão de visita, agradecimento Vocês vão se surpreender com a qualidade E a quantidade de opções de trabalho Que eles podem estar entregando para vocês, né? Como o material da Criare é mais caro Eles também conseguem vender por cento Que é melhor para você Você pode comprar aos poucos Super legal, né? Aqui também eu deixo o telefone Para quem quer comprar tecido sublimado, tá? Tecidos de sublimação Com aqueles tecidos que tem personagens É feito no metro Então, tem no barrado Tem aquele de estampa inteira Com estampa no tecido todo Então, você pode comprar do jeito que você achar melhor E de acordo com a sua necessidade Bom, então vamos lá para a nossa aulinha Que é simples e fácil de fazer Só para vocês verem, olha só Ele tem frente e costas, né? As costas eu cortei na dobra do tecido E a frente na dobra do tecido Tá vendo? Uma vez só O acabamento dessa peça aqui, gente Tem que ser na overlock ou na zig-zag, tá bom? Então, se você não tem a overlock Você pode estar fazendo na zig-zag Pode fazer, inclusive, para vender Que é super legal O acabamento fica bom, tá? E aqui é a manga comprida Que você pode Ou colocar aqui um elástico na manguinha Ou você pode deixar sem nada também Fazendo uma barra comum, tá? Muito gostosinha para dormir E aqui só vai para vocês, ó Não precisa cortar enviesado Porque é malha, tá? Vai para vocês essa tirinha Que é a gola Que nós vamos colocar em volta aqui Da nossa golinha, tá bom? Então, bora lá Eu vou começar Fechando aqui o nosso corpinho Vou abrir aqui, ó Direito Das costas E vamos abrir aqui o direito da frente Aí a gente vai colocar direito com direito E vai costurar aqui nas manguinhas, tá bom? Se você é iniciante E tem dificuldade para costurar direto na overlock Você passa primeiro aqui na reta Não precisa nem arrematar, tá? Só passa na reta Que ela vai te ajudar firmando aqui no lugar certinho E depois você dá o acabamento de overlock, tá bom? Se você já está mais craque aí na costura Pode passar direto só na overlock E já fechou a peça aqui na parte do ombro Ó, passei minha costurinha Vai ficar assim Fechado os ombrinhos A gente vai abrir agora aqui, ó E aqui Ficou aqui a gola Certinha aqui Já para você poder estar fechando, né? Nós vamos pegar então aqui a gola Vamos dobrar aqui, ó Direito com direito também E vamos passar uma costurinha aqui fechando Passando a costura aqui, ó A gente vai abrir Abre também a costurinha Vai dobrar avesso com avesso Assim, tá? Deixa ela aqui separada Agora a gente vai colocar costurinha com costurinha aqui do ombro, ó E vamos achar frente e costa, ó Dobrei aqui certinho pra esse lado Vou dar um pique Costurinha com costurinha Ó, dobrei certinho pra esse lado Vou dar um pique Tá? Então aqui eu achei frente E achei costa, ó Pique dos dois lados Vou colocar agora pique com pique Assim Vou medir todinho pra esse lado aqui Bem certinho Os dois juntos, ó Vou dar um pique aqui também Ele não vai dar exatamente em cima do meio do ombro, não Vai dar um pouquinho de diferença, ó Então aqui eu achei Frente e costas Né? E achei as laterais, tá? O que que eu vou fazer agora aqui na minha gola? Isso é pra ficar certinho, tá, gente? Pra não retorcer a lugar nenhum, ó Então aqui onde eu coloquei a dobra Vai ser o meio das costas Eu vou colocar um alfinete aqui, tá? Vou medir aqui metade, ó Dobrada, né? Que a gola vai ser colocada dobrada Achei a metade aqui Vou colocar uma marcação de alfinete aqui na frente Porque aí ficou Meio da frente e meio das costas, certo? Vou juntar agora aqui os dois alfinetes Frente e costas Pra achar as laterais Deixa aqui bem certinho, tá? Achei a lateral desse lado Vou colocar meu alfinete aqui Os dois aqui juntos de novo Os alfinetes frente e costas juntos Às vezes a gola É, agora não A malha, ela dá uma enroladinha pro lado do direito Então a gente tem que ajudar a desenrolar, tá? Senão depois na hora de costurar fica ruim Pode pegar ela dobrada Achei a outra lateral Vou colocar um alfinete desse lado também, tá? Então eu achei, ó Frente e costas E as duas laterais Eu vou abrir ele aqui assim, ó Naquela costura que a gente deixou aqui, ó Tá vendo? A parte dobrada tá pra dentro do corpo E a parte aberta onde eu dobrei Tá pra fora E eu vou circular ela aqui, ó Vou tirar meu alfinete aqui, ó Do meio das costas Coloco no pique E ponho de novo o alfinete Da lateral, ó Tá em cima do pique Eu tiro o alfinete Ponho de novo, tá? Você vai medindo assim Colocando, ó Rodeando aqui E colocando cada alfinete Cada pique Um com o outro assim, ó Certinhos Tiro o alfinete e prende aqui na sua gola, ó E agora na outra lateral Então eu achei o centro Achei as laterais E achei o meio das costas, certo? Ó Agora eu vou na minha reta Começo aqui nas costas Faço toda a costura prendendo a gola certinho As duas partes da gola, viu gente? Que ela tá dobrada, né? Pende dobrado certinho As duas partes daquela golinha Aqui na cava da gola da sua camisola, tá bom? Depois que você passou a costura em toda a volta Arrematando no começo e no final Aí você vai dar acabamento Tá? Eu nunca estou usando overlock Se você tiver na zigue-zague Pode passar a zigue-zague também, tá? Na zigue-zague Quando você passa a costura da zigue-zague Se sobrou alguma costurinha aqui Algum tecidinho Você refila Corta fora, tá? Você vai refilar Sem pegar a linha da zigue-zague Que é pra não arrebentar o ponto, tá? Passa a costurinha Refila E deixa ele bonitinho aqui na nossa gola Vai ficar assim a minha gola Tá? Eu vou tombar essa costurinha Que a gente acabou de dar acabamento aqui Pro lado do corpo E aí vou passar um pesponto Em volta da gola todinha Vai ficar assim a gola pespontada, tá? Agora nós vamos colocar as mangas Aqui, gente A manga é o seguinte, ó Você pode dar de acabamento aqui, ó Você dobra bem pequenininho E passa aqui na sua zigue-zague, tá? Bem pequenininho Pra dar acabamento Você pode passar na overlock Dobrar pequenininho E também passar na reta Ou você pode só passar na overlock Se seu ponto tiver joia Não tiver arrebentando Nem tiver fora, né? Tiver tudo certinho Reguladinho Então você pode passar só na overlock Porque como é malha A malha não solta com facilidade, tá? Não esgarça, nem nada É só pra dar acabamento mesmo Outra coisa Deixa eu falar que eu esqueci aqui, ó Quando você faz o pesponto Em volta da gola O melhor seria no zigue-zague, tá? Porque o zigue-zague é um ponto elástico E na hora de passar a cabeça Não vai arrebentar nenhum ponto, tá bom? Não que aqui vai arrebentar Porque essa abertura tá bem grande, né? E tá de um jeito certinho Pra vocês poderem tá fazendo A gola do jeito que eu coloquei ali Inclusive passando na reta Mas é claro que o acabamento De em malha no zigue-zague É infinitamente melhor, tá bom? Então pensem nisso Tem muita gente que tem preconceito Achando que fica feio Que os clientes não vão comprar Mas pra ter mais durabilidade O melhor seria realmente Ou só o overlock Ou só o zigue-zague, tá certo? Então vamos lá Eu vou pegar minhas barrinhas E vou passar Aqui na overlock, né? No meu caso Eu vou dobrar bem pequenininho aqui, ó Mais ou menos meio centímetro E vou passar a costura Quase o ponto do overlock aqui Só pra dar um acabamento Nas duas manguinhas Ó, vai ficar assim Tá vendo? Eu não tirei quase nada Do comprimento, tá bom? E agora Mais ou menos Um centímetro Dessa distância da costura Que eu passei Mais ou menos uns dois No máximo dois centímetros Aqui, tá? A marcação Tem marcação pra vocês aí No molde Eu vou passar aqui, ó Pelo lado do direito Claro, porque por baixo Fica o lastex, né? Eu vou passar o lastex Na minha máquina Vou colocar no meu A carretilha O lastex E vou passar aqui Mais ou menos A dois centímetros De distância Só pra dar uma pequena Segurada aqui Na minha manga Tá bom? Se você preferir Passe duas carreirinhas Tá bom? Porque às vezes O seu elástico aí Não tá regulado Apertado Então aí você pega E passa duas Que aí dá pra você Deixar ela bem mais É... Fechadinha aqui na manga Tá bom? Então eu vou passar Mais ou menos Dois centímetros De distância Vou passar a costurinha Nessa daqui Vou passar nessa daqui Também Se você tem dificuldade Em relação a fazer A costura reta Pega uma régua Tá? Pega ali Ou grafite Ou giz Alguma coisa assim Que vai sair depois E faz um risco Pra você costurar Bem em cima Tá bom? Ó Passei só uma fileirinha De lastex Que o meu tá mais reguladinho Ó O lastex fica por dentro E aqui por fora Só costura mesmo Tá vendo? Só pra ficar esse franzidinho E fechar um pouquinho A manga Esse elástico Gente É muito molinho Ele não machuca Um só É muito pouco Pra poder machucar Qualquer criança Tá certo? Então você pode Passar desde pequenininho Até o mais velho Aqui ó Então eu vou abrir A cava da manga Vou colocar direito Com direito Tá bom? E ó Aqui Ele vai dar certinho Se preferir Como é que você vai fazer? Como a gente sempre ensina aqui Ó Você vem colocando Marcadores aqui Ó Tá? Direito com direito Você vem passando A costura aqui ó Fica mais fácil De ajeitar assim Do que você Fazendo Tá bom? Ó Vem fazendo toda a curva Se preferir Coloque alfinetes Né? Vou colocar Desse outro lado De cá ó Tá vendo? Ele vai dar certinho Aqui ó Tá? Ali é só você Ajeitando Na hora de passar A costura Ó E vem ajeitando Costurando certinho Tá? Um com o outro Aqui ó Não deixa ela escorregar Lá pra dentro não Depois que você Passou a costura aqui Você vai dar O acabamento De overlock Tá? Vai fazer isso Nessa manga E na outra também Passei a costura E meu acabamento E olha aqui Como é que vai ficar Tá vendo? Todo o acabamento Bonitinho aqui Do lado do avesso Certo? Aqui gente Agora é só fechar A lateral Ó Vem aqui da barrinha Faz bater a costurinha De baixo do braço E faz bater aqui A nossa barra Porque nós já fechamos Aqui a barrinha Né? Então o acabamento Tem que ser perfeito Aqui tá? Deixa bem certinho Aqui E arremata No começo E no final Passa a costura E passa seu acabamento Aqui também é a hora De eu colocar as etiquetinhas Das nossas parceiras Aqui da Criari Ó Aquela que eu falei Pra vocês sublimadas Né? Dobra Isso aqui é uma bandeirola Mais grossinha Né? E eu coloco aqui Ó Na lateral Fecho aqui Com a minha malha E coloco desse lado de cá Ó A minha de composição A lá da etiqueta escritiva Ó Tem até minha logo aqui Gente Que legal Ó Põe aqui a de composição Passa a costura Prendendo as etiquetas Aqui também Faz isso dos dois lados Gente No final Depois que passou A costura dos dois lados Dando o acabamento Você vai passar o overlock Aqui na barra todinha Tá? Que nós vamos dobrar E fazer uma barra Tá? A barra não precisa ser galoneira Se você não tiver Se você tem aí A sua doméstica Você pode comprar Aquela agulha dupla Que vai dar o mesmo efeito De galoneira Tá bom? Ele vai costurando O zig-zag Que vila o avesso E do lado de fora Assim Vai passar aquelas duas costurinhas E vai ficar perfeito Tá bom? Eu não tenho essa agulha Na minha doméstica ainda Ainda tenho que comprar Então eu vou passar Só na reta mesmo Eu vou passar overlock Em toda a volta Vou dobrar mais ou menos Um centímetro E na altura E na altura da minha overlock Eu vou passar a costurinha Reta Em toda a volta Dando o acabamento Aqui terminando A minha peça Dá uma olhada Como é que ficou Linda A nossa camisola Gente Tá vendo? Ela não vai ficar Apertando no decote Ela tem um comprimento Curto Mas um comprimento bom A manga é comprida Olha o detalhe Da manga Gente Que gracinha, né? Muito lindo Bem fofucha mesmo E ótima para os dias de inverno Tá certo? Eu amei a modelagem Eu amei fazer essa aula Porque ela é rápida Prática e fácil Vamos dar uma paradinha Para a foto? Fala aí nos comentários O que você achou Se você gostou Se você vai fazer Se você fez E como é que ficou Se a molecada gostou Tá bom? Eu tenho certeza Que você vai vender bastante E que você vai fazer Para as suas crianças E elas vão amar Tá certo? Então gente Essa foi a nossa Aulinha de hoje Foi feita de coração Para vocês Aproveitem a modelagem Tá bom? Na semana que vem Vou fazer mais um modelo De camisola Para a gente encerrar Essa parte Nós já fizemos Dois tipos de pijamas Um de manga comprida E o de manga curta E agora nós vamos fazer Camisola Camisola de manga comprida E camisola de manga curta Tá bom? Então fica ligadinho Que semana que vem Tem mais uma camisola Aí no nosso canal Direta Para vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau pessoal Até o próximo Grande beijo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON